Música Tubishvat é o ano novo das árvores, Rosh Hashanah Lailanot. Eu acho que as árvores podem ensinar para a gente muitas coisas. Elas têm chorashim, raízes fortes, fincados na terra. Elas têm uma estrutura forte de se permanecer em pé. Se tiver uma tempestade, uma ventania, uma árvore que está bem crescida, bem madura, ela não vai cair, ela não vai se deixar levar. Nós, às vezes, nas tempestades, nas ventanias fortes da vida, a gente pode, às vezes, cair, tropeçar, se deixar levar. E a gente pode aprender das árvores como se permanecer de pé, como ter essas raízes. Como a gente poderia entender isso para nós, tendo os princípios, limites e regras. Mas como eu vou decidir quais são as regras? Quais são meus limites? Quais são meus princípios? Por isso, Baruch Hashem, a gente conta com a Torá e com as mitzvot. A Torá é nosso guia, é a palavra de Hashem que nos orienta exatamente o que fazer, como fazer, quando fazer e de qual maneira fazer. A gente, se conectando com a Torá, a gente consegue ter princípios sólidos, regras consistentes e limites nos momentos necessários do nosso dia a dia. Porque uma pessoa sem limites, ela vai acabando deixar a vida ser desperdiçada. Quando a gente tem limite, a gente consegue se equilibrar e ter uma qualidade de vida muito melhor. É interessante que uma vez, eu estava me perguntando, junto com um grupo de jovens, a gente estava debatendo o tema da tefilada, da reza, e um jovem me perguntou, por que a reza tem que ser uma coisa tão formal dentro de um sidur? Será que a reza não poderia ser de maneira espontânea? Eu falando com o Criador, eu falando com Deus, sem nenhum sidur, sem nenhum livro, sem nenhum livro, na verdade, abrindo um parênteses, antes da destruição do Betamigdash, do templo, não existia o sidur. Cada pessoa rezava para Hashem do seu coração. Ela falava com Hashem, as necessidades que ela tinha, ela agradecia pelas bondades de Hashem, e não tinha sidur, não tinha uma reza formal. A verdade é que depois da destruição do templo, que a gente começou a rezar com o sidur. Uma reza que podemos dizer que é mais formal. Isso por quê? Porque enquanto o templo ele era criado, enquanto o templo ele existia, existia uma presença de Deus expressiva no mundo. E as pessoas sabiam de verdade o que elas queriam, da maneira positiva, de uma maneira boa, e elas sabiam os princípios que elas tinham que ter. Depois da destruição do templo, depois da destruição do Betamigdash, não há mais essa presença de Hashem expressiva. A gente tem presença de Hashem, mas ela não é expressiva. Ela está oculta. Não à toa, olamaze, esse mundo, olam milashon heelema, a palavra olam, que significa mundo em hebraico, vem da linguagem de oculto. Nesse momento, Hashem está oculto. Não tem presença de Hashem expressiva. E a gente cada vez sabe menos do que a gente quer. Cada vez a gente está com menos princípios, com menos regras, com menos limites. Por isso a gente tem a Torá, para nos ajudar nesse momento, a saber o que fazer. Para nos ajudar a ter os princípios. E por isso também, aproveitando que a gente falou da Tefilá e do Sidur, já tem o texto escrito por Antieknesetagdolá, pelos sábios, o que se deve pedir para Hashem. Porque se você dá, às vezes, liberdade para o ser humano, e ele escolhe o que quer, às vezes o ser humano pode escolher coisas erradas. Mas uma vez que a gente tem o exemplo, o Sidur, a reza formal, orientada pelos hachamim, o que a gente deve rezar, o que a gente deve pedir, com certeza estamos assegurados, que vamos pedir coisas boas, e cada vez mais, atrair saúde, brahot e alegrias. Tu Bishvat Sameach.